A gente tem que sentar, conversar, fazer um planejamento e ver quem na verdade vai fazer parte do projeto do Campinense Clube para a temporada 2016. Tem uma eleição aí também, né? Tem uma eleição na qual eu vou para a reeleição. Espero que mais uma vez o nosso associado possa nos conduzir por mais um mandato, porque nós queremos continuar trabalhando muito pelo Campinense. Então, eu só posso sair do Campinense Clube num dia que eu deixar essa instituição numa situação melhor. Claro que a gente não pode entregar a qualquer um, a quem não gosta do Campinense, a quem trabalha contra. Então, a gente tem um dia claro e evidente que vai aparecer uma pessoa que gosta da instituição, uma pessoa com condições reais de ser presidente dessa grandiosa instituição. Então, a eleição acontece no dia 6 de dezembro e eu espero que a gente possa ser conduzido mais uma vez para administrar esse grande clube. O que conforta ter deixado a comissão técnica e jogadores, todo mundo aplaudido pelo torcedor? Sim, isso o torcedor entendeu a determinação que o nosso grupo teve durante todo o jogo. Então, eu acho que eles fizeram o papel deles, ganharam o jogo, venceram o jogo. Mas, infelizmente, como eu disse agora há pouco, cada um tinha 50% de chance. Eles aproveitaram, a gente infelizmente perdeu as duas penalidades. Mas vamos seguir em frente, vamos seguir bola para frente e dias melhores virão para o Campinense Clube. É um campeonato muito disputado e esse ano a Série D foi, eu acho que nos últimos anos, foi a Série D mais forte que teve, porque nós tivemos, São Caetano, o próprio operário, grandes times, inclusive times que já participaram da Série A do Campeonato Brasileiro, como o caso de São Caetano, estar também nesse campeonato, nessa série. Então, se tornou uma competição muito difícil. Evidentemente que para o ano será ainda mais difícil, porque cada ano que passa o grau de dificuldade aumenta. Mas o Campinense é grande, o Campinense não pode de maneira nenhuma estar em uma Série D. E vamos persistir, vamos buscar com muita determinação esse acesso. Obrigado.